Soltem-lões do Arrocha, como sempre apaixonado Essa é mais uma dele, Rony Silva Produções e Eventos Alô, Campestre Região Está confirmado Já vem aí dia 22 no Bar da Loira, a festa mais esperada do ano É Soltem-lões do Arrocha, sucesso mau Vão levar todo mundo ao delírio Pela primeira vez em Campestre, os meninos que fazem o maior sucesso no estado do Pará Soltem-lões do Arrocha Vão levar todo mundo ao delírio Efeitos Pirotécnicos Direto de Belém do Pará Para Campestre, solteiro em sua rocha Quem nunca teve medo de se apaixonar Direto de Belém do Pará Para Campestre, solteiro em sua rocha Você vive falando que precisa encontrar o homem ideal pra lhe completar Tocando todos os ritmos do momento Tocando todos os ritmos do momento Eu ouvi a etiqueta da calcinha da menina A festa mais esperada do ano chega Sexta-feira dia 22 no Bar da Loira Seu ponto de encontro E mais Os 100 primeiros ingressos vão ganhar um CD e um cupom para concorrer a 10 prêmios na festa Isso mesmo Os 100 primeiros ingressos você ganha um CD e um cupom para concorrer a 10 prêmios que vai ser sorteado na festa E atenção, não para por aí não Tem 100 reais para o melhor casal que dança melhor Isto mesmo que você ouviu Tem 100 reais para quem dança melhor E aí você vai perder esta festa Tem 10 prêmios e 100 reais esperando por você Compre já o seu ingresso antecipado nos pontos de vendas Mais barato, claro Na portaria do clube No Bar da Maria Açougue, frigo, carnes Depósito de bebidas e cia Comercial Mendes Comercial Santa Inês Frutaria Primavera Depósito de bebidas Amorim Espetinho Três Sabores Frutaria São Luís Então comece a espalhar agora mesmo Compre seu ingresso, avise seus amigos e venha para esta festa mais esperada do ano Chegou, é sexta dia 22 Solteirões do Arrocha Direto de Belém do Pará para fazer a tua festa Vão levar todo mundo ao delírio Efeitos pirotécnicos Solteirões do Arrocha Direto ao seu coração Não me julgue Apenas com sua imaginação A festa mais esperada do ano Chegou Pela primeira vez em Campestre Os meninos que fazem o maior sucesso no estado do Pará Solteirões do Arrocha Vão levar todo mundo ao delírio A quatro horas da manhã Direto de Belém do Pará Para Campestre Solteirões do Arrocha A noite vai e o dia vem Confirmado Vai ser show É simplesmente imperdível Essa é mais uma dele Rony Silva Produções e Eventos Patrocínio Comercial Mendes Açougue Frigo Carnes Feirão de Goiânia e Feirão do Povo O Barateiro da Cidade Depósito de Bebidas e Cia Riara Confecções Acetalar Uma loja para o seu lar Açaí Brasil Presente e afeto em todas as datas Comercial Machado e Comercial Fernandes Supermercado Coronel Autoposto Gaúcho Bacanas Grill Merceria Santa Maria Proprietária Rita Bacanas Bar Lava Jato Alã Ciclopeças para motos e bicicletas Em geral Gráfica Campestre Comercial J. Alves Comercial Santa Inês Frutaria São Luís Frutaria Primavera Compra e Venda de Frutas e Verduras No Atacado e Varejo Depósito de Bebidas Amorim Comercial Mota Espetinho Três Sabores Nilce Magazine Salão do Leandro